Oi pessoal, aqui é a Ana e hoje eu vim fazer o unboxing da caixinha da TAG Inéditos do mês de dezembro de 2022 e essa daqui por enquanto vai ser a minha última caixinha porque a minha assinatura anual termina agora em dezembro e eu não vou renovar, pelo menos não por enquanto, porque ainda tem vários livros da TAG que eu recebi e eu não li e tem outros livros também que eu tô pra ler, então enfim, eu tô bem assim, acumulando livros então pra não ficar só recebendo um monte de livros, eu resolvi parar um pouquinho a assinatura então eu não vou renovar agora, pode ser que depois eu volte, não sei, mas enfim, por enquanto não vou receber e essa daqui então é a última caixinha do mês, né? E olha, vem toda arrumadinha, que bonitinho vamos ver então aqui tudo que veio Marcador, Loucos por Livros, esse é o título do livro, será? Não sei, mas é interessante, deixa eu ver, tem uma frase aqui e às vezes, mesmo quando a gente começa a ler pela última página e acha que sabe tudo, um livro encontra um modo de nos surpreender então vamos ver aqui o livro, nossa, bonito, né? Assim, de preto, com esse caça colorido e vamos ver aqui então, aqui a revistinha que eu já mostro sim, o título do livro é Loucos por Livros, que legal, gente! e parece um cupido, talvez? muito interessante, achei bonito uma das minhas autoras favoritas, quem é? Emily Henry, ah, e quem disse que é uma das minhas autoras favoritas foi a Colin Hoover então, achei bonito, olha que bonitinho, olha esse lilás com os nevacinhos de cupido, é um cupido, né? bom, parece, só de olhar assim, que talvez duas pessoas que gostem de livros vão se apaixonar talvez o cupido, o flash aí, duas pessoas, não sei mas, aqui então, a revistinha vou tentar mostrar assim eu nunca consigo mostrar essas revistinhas porque ela é tão, tão molinha que não dá muito pra mostrar, essa aqui então é autora, né? deve ser, sempre tem entrevista com o autor e aqui na frasezinha da parte de trás tem coisas de fato acontecem, mas às vezes se você coisas de fato acontecem, mas às vezes se vocês inserem em romance não são críveis a vida é uma má novelista, é caótica e absurda é, eu acho que deve ser por aí mesmo deve ser algumas pessoas assim, que se apaixonam, que gostam de livros, enfim esse então é o livro do mês e o mimo é o calendário, né gente? sempre em dezembro eles mandam o calendário e em janeiro geralmente eles mandam a agenda, a agenda literária que essa vez eu não vou receber, né? porque como eu falei pra vocês deixa eu tentar dobrar aqui porque como eu falei pra vocês não vou renovar agora mas é bem interessante, bem bonito olha, gatos, coelhos, sapos, animais, né? uma coisa bem legal então é o calendário do mês que vem, do ano que vem olha que bonito, gente, eu amei a ilustração parece uma coisa meio Alice e ela é bem lisa, o papel é um papel diferente, não é papel, assim, fevereiro bem uma coisa meio conta de fadas, assim olha, que coisa fofa, gente parece um... ele é bem liso, assim parece, não sei, meio que... ai, ai, um... bem lisinho, assim, sabe? meio brilhante, assim, um negócio bem bonito mesmo é um material bem... uma qualidade bem legal da folha e eu achei... eu tô achando lindo essas ilustrações são todas, eu acho, de contos olha, esse aqui parece ser Don Quixote esse daqui parece ser a Revolução dos Bichos eu acho que é de coisa, né? de cada um de livros famosos lindíssimo o calendário amei! bom, então essa foi a caixinha da Tag Inéditos de dezembro vou ficando por aqui beijos e até a próxima!